Olá pessoal, para você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, eu me chamo Letícia Carvalho, sou engenheira agrônoma e hoje eu vim falar para vocês de uma planta popularmente conhecida como veludo branco, também faz parte das suculentas. Vamos lá comigo? Seu nome científico é Tradescantia silamontana, ela é originária do México e ela tem esse nome veludo branco por conta das suas folhas. Pessoal, uma coisa que eu achei interessante é que ela tem a flor de três pétalas e uma coisa interessante também é que ela começa a abrir por volta das oito horas da manhã. Não deu para mim mostrar esse momento aqui, então nos shorts eu vou mostrar para vocês, aí vocês acompanhem aí. Eu espero que vocês tenham gostado da minha veludo branco, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, porque toda vez que eu postar conteúdo aqui vocês serão notificados. E é isso aí, mais uma suculenta para vocês conhecerem. E é isso aí, mais uma suculenta para vocês conhecerem.